Música Lote 13 em leilão, tchau! Gol, TL 17, 18 em leilão Tá aí 29 mil e 500 Alverda Ó, com a porteira bonito Olha que cheio aqui Troca os pneus que é tudo fubá, hein meu? 29 mil e 500 eu tenho de oferta 29 mil e 500 eu tenho A oferta por enquanto, não mais 29 mil e 500 eu tenho de oferta 29 mil e 500 eu tenho E se não mais eu vou vender, dou-lhe uma 29 mil e 500 eu tenho A oferta por enquanto 29 mil e 500 eu tenho e vou vender Dou-lhe duas E 29 mil e 500 reais 30 mil 30 mil reais eu tenho de oferta e vou vender, dou-lhe uma 30 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 30, 30 eu tenho E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e 30 mil reais É venda Lote número 12 Empregão, 1.01213 Tá na tela E na Pacharé Olha que verdinho bonito 16 mil reais eu tenho por enquanto 16 mil É o Vapo de São Paulo mandando oferta 16 mil reais eu tenho Quarto porteira 1.01213 17 mil da Raquel Veículos De Varginha Minas Gerais 17 mil reais eu tenho 17 mil reais eu tenho oferta por enquanto 17 e quem dá mais Tá fraco de pneu mas tá bonito de lata 17 mil reais eu tenho Por enquanto 17 mil Rodinhas de Liga 17 mil reais eu tenho 17.500 Silvio Belan de Ribeirão Pires 17.500 eu tenho E quem dá mais 17.500 Oferta por enquanto É o lote número 12 1.01213 17.500 reais Oferta por enquanto 17.500 eu tenho E quem dá mais E quem dá mais 18 mil 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Eu tenho por enquanto De Varginha Minas Gerais Aprechei Muito bom Muito bom Aprechei Sem moderação Espetáculo Um petáculo 18.000 Reais eu tenho de Varginha 18.000 Reais a oferta por enquanto 18.000 E quem dá mais É o lote número 12 1.01213 Ó Ó o interior Tá bacana 18.500 Eu tenho 18.500 Eu tenho do Magalhães 18.500 Eu tenho por enquanto 18.500 E tô pegando O lance contional Do Luma 18.500 reais A oferta por enquanto No Luma 18.500 Eu tenho 19 19 do Silvio Belan 19.000 Reais ainda condicional Do Luma Tá chegando E 500 19.500 Eu tenho 19.500 Eu tenho Tô pegando 20.000 20.000 É o Verdão De São Sebastião Do Paraíso Minas Gerais 20.000 20.000 20.000 O Verdão Tá comprando o Verdão Porque eu vou vender Autorizou eu vendo Do Luma 20.000 reais Eu tenho por enquanto 20.000 20.000 Eu tenho Vou vender Dole Duas E 20.500 Dole Uma 20.500 A oferta por enquanto 20.500 E se não mais Eu vou vender Dole Duas E 20.500 reais A manor oferta Magalhães 20.500 Vendido Lote número 14 Agile 1.4 LTZ 13.14 Empregão Tá na passarela Agile Eu tenho uma oferta De 21.500 reais Eu tenho por enquanto 21.500 É o Marcelo De Campo Mourão No Paraná 21.500 A oferta por enquanto E quem dá mais 21.500 Eu tenho por enquanto Agile 1.4 LTZ 13.14 22 É do Carcará De Piracicaba 22.000 reais Eu tenho Carcará 22.000 Eu tenho 22.500 Eu tenho Marcão Cão 22.500 Eu tenho por enquanto 22.500 E quem dá mais Agile LTZ 1.4 1.4 13.14 22.500 Eu tenho por enquanto No Agile E tá bonito E tá bonito Agile É uma assadinha na porta Do lado direito Agile Mostra lá De 22.500 Eu tenho 22.500 Eu tenho de oferta Por enquanto 22.500 A oferta No Agile Do Luma 22.500 Eu tenho por enquanto E quem dá mais 22.500 É da Linda Matos E 500 É do Tom 23.500 Eu tenho por enquanto 23.500 A oferta Do Luma 24.000 Eu tenho 24.000 E quem dá mais Do Luma 24.000 Eu tenho por enquanto 24 A oferta 24.000 Eu tenho no Agile 24.500 Eu tenho 24.500 Do Luma 24.500 Eu tenho 25 25.000 Eu tenho 25 Do Luma 25.000 Reais A oferta Por enquanto Do Agile 25.000 Eu tenho Por enquanto Mesa 25.500 Alô Pedro Raimundo Dias Bom dia Alô Pedrão Alô Juliano Leirinho Gente Divina Araújo Porque é do ar Se fosse do mar Era Marujo Grande abraço Araújo Valdeci Gente Divina Tamo junto Al Passat Palma Gana Bom dia Lasanha A lasanha Vai comprar lasanha Hoje Alô Beto Mendes Giba Palermo Alô Betão Mágico Salvador Abracadabra Oio de cabra Ai Paulinho Car Gente Abraço Todo mundo Na área 27.000 Reais Eu tenho No Agile Agile É LTZ 1314 1.4 27.000 Eu tenho Mesa 27.000 Reais Dona e uma 28.500 Oferta Por enquanto 28.500 E se não mais Eu vou vender Dona e duas É o lote 14 28.500 A maior oferta No Agile 28.500 Vendido Lote Número 18 Ciena Essence 1.6 15 16 Sistema De arrefecimento Danificado 27.500 Eu tenho Por enquanto É o Bruno Freitas De Black River 27.500 Eu tenho Por enquanto 27.500 28.000 Olha a borracha 28.500 Eu tenho 28.500 Oferta Por enquanto 28.500 Rodinhas De liga Essence Ciena 1.6 15 16 29.000 É do Sidney E 500 Agora 29.500 Eu tenho Lourinho 29.500 É oferta Por enquanto E quem dá Mais 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 De Cosmópolis 30.000 É oferta Por enquanto 30.000 É o lote 18 Ciena Essence 1.6 15 16 Do Luma Quem me dá Mais que 30.000 30.000 Eu tenho 30.000 30.000 A maior oferta Por enquanto 30.000 Eu tenho E 500 30.000 Eu tenho De Black River Olha o interior do Siena Como é que tá Bonito Siena 30.500 Eu tenho Por enquanto 30.000 E vou vender Autorizou o vendo Do Luma 30.000 Eu tenho Por enquanto 30.000 50.000 A oferta E se não Mais eu vou Vender Doni Duas E um 31.000 Eu vou Vender Do Luma É de Miracatu JR Félix 31.000 Eu tenho E vou Vender Doni Duas E 31.000 A maior oferta 31 Vendido Lote Número 41 Na tela Nissan Ague Beleza Dona Neuza Nissan Leilão 16 17 É isso Que susto Mano 23.000 Eu tenho De oferta Quem dá Mais de 500 Alô Gaúcho 24.500 Eu tenho 24.500 Eu tenho 26.000 Eu tenho Quem dá Mais 26.000 26.000 26.000 27.000 28.000 Eu tenho De oferta Por enquanto Não mais 28.500 Eu tenho Amar Oferta Quem dá Mais 28.000 Eu tenho Amar Oferta Por enquanto Não mais 29.000 29.000 Eu tenho Oferta 30.000 Eu tenho 31.000 31.000 Verso 16.000 17.000 Em Leilão 31.500 Eu tenho 31.000 Eu tenho De oferta Quem dá Mais 31.000 Eu tenho Amar Oferta Por enquanto Não mais 31.000 Fabiana Bom dia 31.000 Eu tenho Amar Oferta Mesa 31.000 Eu tenho Vou vender Dou-lhe Uma 31.000 Eu tenho De oferta E se não Mais Eu Vou vender Dou-lhe Duas E 31.500 Reais E Se não Mais É Venda Peijô 208 Grif 13.14 Não dá Boa não Tá na Passarela Peijô 32.000 Reais Eu tenho É automático Esse Peijô Aí sim E esse Teto Panorâmico Manual E chave Reserva O longo 32.000 Eu tenho No Peijô Grif Automático Com manual Chave Reserva IPVA Pago É tudo De bom No automóvel 32.500 É do Beto Vigari 32.500 Eu tenho Olha a borracha 32.500 Eu tenho E tem Buzina 32.500 Eu tenho Do Beto 32.500 A oferta É Imagens No Bio Junior Por gentileza Que esta É a mercadoria Do leilão Meu amigo Olha aí Zoom Na borracha É um Grife Automático 13.14 Com manual Chave Reserva Rapaz E teto Panorâmico É bom Não é Bojado Que chique 33.000 Eu tenho De Long Beach 33.000 Reais A oferta Por enquanto Olha as rodinhas Tá bonito Carreiro 33.000 Eu tenho Por enquanto 33.000 33.000 Eu tenho 33.000 33.000 Reais A oferta Por enquanto De Long Beach De 500 33.500 Eu tenho De Campo Mourão 33.500 A oferta Por enquanto Do Liuma Quem me dá mais 33.500 Eu tô pegando Lance Condicional Do Liuma 33.500 Eu tenho Por enquanto 33.500 A oferta 33.500 Eu tô pegando Condicional Do Liuma Não, não pega não Por quê? Porque pode vender Obrigado mesa Eu vou vender Do Liuma 33.500 Autorizada Venda 33.500 Tá indo Pro Paraná Eu vou vender Do Liuma E 33.500 A oferta Se ninguém mais 33.500 Vendido Lote Número 57 Donatella Sandero Stepway 15 16 Nós estávamos Falando de você Falando de você Algumas coisas boas Viu Flávio Muito boas Muito maravilhosas Flavinho Ó, esse Sandero Lote 57 Possui duplos Pedais de comando Regulização Por conta De quem comprar Você que é braço duro É E ainda tem aquele medo É É De dirigir Isso Chama o papai É O papai vai acompanhando Brecando e acelerando Você só vai dirigindo Você quer ensinar Seu filho de 15 anos A dirigir É agora A oportunidade é agora É agora 30 mil reais Eu tenho no Sandero É brincadeira 30 mil reais Eu tenho por enquanto Do 30 Sandero Stepway 1.6 15.16 30 mil e 15 anos Eu tenho 31 mil reais A oferta por enquanto Do 31 É de Sorocaba 31 mil reais A oferta por enquanto Do 31 Dá pra mostrar lá Meu Júnior Dá pra mostrar o pedal Dá pra mostrar o pedal Vê aí se dá pra mostrar 31 mil reais 31 mil reais Regulização por conta Dá uma clareada aí no vídeo Santa Clara Clareou 31 mil e 15 anos Obrigado Rio Júnior 31 mil e 15 anos Timbó Timbó de Santa Catarina 32 mil Se ninguém mais 32 mil Vendido Lote 71 na tela Gol mil Geração 4 11 12 A suspensão está danificada Eu tenho uma oferta De 5 mil e 400 reais Eu tenho de oferta Por enquanto Acho que o cara Rebaixou Olha as rodinhas De novo lá 5 e 400 Eu tenho por enquanto 5 e 4 E quem dá mais 5 mil e 4 e 6 Agora do Felipe 5 mil e 600 Eu tenho por enquanto 5 e 6 A oferta É o lote 71 Gol mil Geração 4 11 12 E 8 5 e 800 Eu tenho por enquanto 5 e 8 É o habilitado De São Paulo Mandando 5 e 8 5 mil e 800 reais Eu tenho 6 mil 6, 6 mil 6, 6 mil 6, 6 mil A oferta 6 mil reais Eu tenho por enquanto 71 Lote Gol mil Geração 4 11 12 6 mil reais Eu tenho E estou pegando o lance Condicional do Luma 6 e 200 6 e 200 Eu tenho por enquanto 6 e 2 A oferta 6 e 2 E 4 e 6 Agora 6 e 600 Eu tenho por enquanto 6 e 6 Do Luma E 8 6 e 8 É o Rafinha Magrelo 7 mil 7, 7 mil 7, 7 mil Vou vender Do Luma 7 mil reais Eu tenho 7, 2 A oferta 7 e 4 agora 7, 4 e 6 Eu tenho Vou vender Do Luma 7 e 600 Eu tenho por enquanto 7 e 8 7 e 8 Eu tenho Vou vender Do Luma 7 e 8 Eu vou vender 7 e 8 Eu tenho Vou vender Do Luma 8 e 8 e 2 8 e 8 e 8 9 e 10 e 9 e 9 e 9 e 9 e 8 e 9 e 9 e 9 e 9 e 9 e 9 e 9 Cibigui, EXS Flex 2099, sistema hidráulico danificado e sistema de arrefecimento também tá lá 28 mil reais eu tenho por enquanto no Cibigui, 28 mil reais eu tenho por enquanto 28 e quem dá mais, 28 mil reais e 500 é o de J. Gomes 28 e 500 é oferta por enquanto é da queixo duro 28 e 500 eu tenho, tem que colocar óleo, 28 e 500 eu tenho e quem dá mais, Cibigui EXS Flex, 2.99 28 e 500 eu tenho 29 mil, 29, 29 29, 29, quem dá mais do Luma, 29 mil reais eu tenho por enquanto no Cibigui automático, filé bonito e 500, 29 e 500 do Luma, Alandrevis Andamericana e quem dá mais 29 e 500 eu tenho 30 mil 30, 30 mil, 30, 30 mil 30, 30 mil, 30, 30 mil e autorizou eu vendo eu vou vender do Luma 30 mil reais eu tenho por enquanto 30 mil 30, 30 mil eu tenho 500 do Luma 30 mil e 500 eu tenho de Americana do Luma 30 mil e 500 eu tenho por enquanto 30 mil e 500 eu tenho e vou vender e um Fabinho do Luma 30 mil e 500 eu tenho no Alandrevis 30 mil e 500 eu tenho do Luma 30 mil e 500 eu tenho no Cibigui e vou vender do Luma e duas e dois 32 mil reais 32 mil reais do Luma 32 mil reais eu tenho por enquanto 32 é de Suzano 32 eu tenho e vou vender do Luma e duas e 32 mil reais a manouferta do Fabinho 32 mil reais eu tenho e vou vender 32 mil e 500 eu tenho por enquanto 32 mil e 500 eu tenho por enquanto luta do Luma e oito e oito na tela 5 mil e 4 Santos Celta 2 mil e 1 E leilão, olha aí 5 mil e 4 eu tenho, quem dá mais Alô Sérgio Baiano 5 mil e 4 cento eu tenho de oferta Por enquanto, 5 e 6 eu tenho 5 e 8 oferta 5 mil e 8 cento eu tenho por enquanto Quem dá mais 5 e 8 6 mil, 6 mil reais eu tenho Por enquanto, uma oferta 6, 6 eu tenho, 6 mil reais e 200 6 mil e 200 Eu tenho por enquanto, quem dá mais de 4 6 e 4 cento eu tenho Quem dá mais 6 mil e 4 cento por enquanto É a maior oferta por enquanto 6 mil e 4 cento eu tenho de oferta Não mais 6 e 4 eu tenho É o lote 88 na tela Celta 2 mil e 1 2 mil e 1 em leilão 6 mil e 4 cento eu tenho A maior oferta por enquanto E vou vender Dou-lhe uma 6 e 4 cento eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu E 6, 6, 6 cento eu tenho de oferta E se não mais eu Vou vender Dou-lhe uma 6, 6 cento eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas E 6 mil e 600 É vendar? E se não mais eu Se inscreva no canal.